Olha, eu estou aqui ao lado do soldado Adriano, nós estamos acompanhando a licitação da duplicação da rodovia Maringá e Guaraçu, um sonho de muitos anos. E hoje nós fechamos esse edital, mas também anunciamos a continuidade dessa obra. Mais de 3 milhões em projetos para a 317 até o Coronapanema. Nós vamos seguir com esta ampliação de capacidade até a fronteira. E hoje nós concretizamos então o edital para os projetos em nome do governador Ratinho Júnior. Quero agradecer a confiança e a toda a região. Muito obrigado. Hoje, obras até Guaraçu, mas já deixando os projetos para essa continuidade. Quero te agradecer, secretário, em nome da nossa prefeita de Santinastro, doutora Geni, todos os prefeitos da região que têm dado todo o apoio, que têm solicitado para que essas obras tão importantes das rodovias da nossa região pudessem sair. Eu quero agradecer ao senhor, a toda a diretoria do DR, a toda a equipe da secretaria, por estar fazendo com que esse sonho da nossa população da região se torne realidade. Parabéns ao senhor secretário Sandro Alex e ao nosso governador Ratinho Júnior. Paraná em obras. Obrigado pela confiança. Parabéns ao senhor secretário Sandro Júnior. 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 Obrigado.